Bom dia a todos, nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff participa de duas convenções partidárias nacionais aqui em Brasília. A primeira delas será do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, às 11h30 da manhã. Às 13h30 da tarde, a presidenta vai participar do encontro do PMDB, no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal. E às 6h da tarde, ela se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Nesta manhã também, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai divulgar o nono levantamento da safra de grãos 2013-2014. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto